Olá, começa agora o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. O Terra Viva transmite hoje o leilão gileiteiro Estância Silvânia. O remate que marca os 60 anos da seleção da Estância será às 8h30 da noite e você acompanha agora os últimos preparativos. A gente segue conversando então com Eduardo Falcão, proprietário da Estância Silvânia, um dos anfitriões dessa noite tão especial. Olá, Eduardo, seja muito bem-vindo ao Tater Sal. Bom dia, Pedro, é um prazer estar aqui com vocês novamente para falar sobre esse leilão que a gente está fazendo hoje com a transmissão pelo Terra Viva. Prazer é tudo nosso. Eduardo, já está tudo pronto para o remate. O que o investidor vai encontrar nesta noite que chancela os 60 anos de trabalho da Estância? Sim, está tudo pronto. A gente está na expectativa de um excelente leilão. É uma oportunidade singular das pessoas estarem adquirindo a genética da Estância Silvânia, desenvolvido durante esses 60 anos. Nós vamos ter hoje uma oferta bastante eclética, porque teremos companheiros das nossas melhores doadoras, teremos bezerras, torrugias, teremos sêmen do teatro, o doutor que criticou os recordes da Girolândia, do dia que vem a eleiteira, teremos doadoras para fazer parcerias com os seus proprietários, inclusive doadoras da Estância Silvânia, e teremos também dois donos de central já contratados, já produzidos e vão estar disponíveis para serem feitos parcerias com a Estância Silvânia. Então é um leilão recheado de qualidade, um leilão para ofertar qualquer tipo de categoria animal que a pessoa tem adquirida. Com certeza. Eduardo, a gente falou durante essa semana do reconhecimento internacional que tem a fazenda, a Estância Silvânia. Como é que os animais adquiridos hoje podem melhorar o plantel do investidor? Ele pode melhorar na medida que a genética que a gente se envolve aqui há 60 anos, é uma transparência, uma clara visão do que a gente busca nos animais, muito com propósito firme. Então nós trabalhamos na Estância Silvânia com animais criados a pasto, sem uso de hormônios, uma produção verticalizada do produto leite, atingindo diretamente o consumidor. Então assim é uma visão de realmente usar o gireguiro como uma raça tropical de produção de leite. E é esse o trabalho que a gente desenvolve aqui. E a gente tem tido resultados fantásticos com o dia leiteiro. E a gente quer disponibilizar isso para outras pessoas que também queiram trilhar esse caminho. Exatamente nesse sentido que eu queria entrar, porque o mercado está cada vez mais exigente. O setor leiteiro segue na missão de garantir a segurança alimentar e também gerar renda e empregos. Neste sentido, o leilão traz mais genética e é uma oportunidade para o pecuarista ter um diferencial no ramo, dar sequência a uma produção cada vez mais pujante e tornar-se cada vez mais competitivo também. Exatamente. Esse é o propósito da nossa visão e missão aqui na Estância Silvânia, de fornir tecnologia para o pecuário de madeira tropical, trazer novidades. A gente é uma fazenda que tem uma tradição muito grande, se acertando, mas está sempre ligado na inovação. Então, todo ano a gente está buscando novas ferramentas, novas formas de trabalhar os animais. A gente é a primeira fazenda duplo certificada da América Latina, trabalhamos com bem-estar animal, com produção de leite a dois. Hoje já estamos buscando um selo verde para poder atingir mercados internacionais com os nossos produtos. Então, assim, é uma visão bastante generalizada da qualidade como uma premissa total dentro do rebanto. Essa semana a gente falou sobre eficiência, tecnologia dentro do negócio rural. Nesse sentido, o geleiteiro amplia ainda mais as chances do produtor ter sucesso no negócio. A gente olhando justamente na questão deste leilão, que será hoje uma oferta que vai chancelar há seis décadas de trabalho em pró da raça. Sim, essa chancela de 60 anos é uma coisa que a gente tem muito prazer em estar conduzindo esse projeto, que iniciou com o meu pai. E a gente tem uma missão mesmo de fazer com que ele seja levado muito a sério e com objetivos muito claros. Meu pai iniciou essa criação em 1962 e eu há 25 anos estou à frente da Estância Silvânia, continuando esse trabalho maravilhoso que ele fez e trazendo, como eu disse, inovações, trazendo novas formas de atender o mercado de pecuária e também de consumidores. Então a gente tem essa visão bastante ampla do negócio e o geleiteiro é a nossa vida. O geleiteiro faz parte desde a minha infância, a minha convivência, e a gente tem um amor muito grande pela raça e sabe do potencial que ela tem de transformar a vida das pessoas. Com certeza. Eduardo, eu vou pedir licença agora para o rápido intervalo. Daqui a pouco, então, a gente volta a falar sobre o leilão e também com os lotes. O Tater Sal volta em instantes, não saiam daí. Já estamos de volta aqui com o Tater Sal. A gente mostra agora como estão os lotes que serão ofertados hoje no leilão, que marca 60 anos da Estância Silvânia. Leilão aí que vai trazer a genética do geleiteiro. Eu volto a conversar com o Eduardo Falcão, que é o proprietário da Estância e também está aí à frente do trabalho, já contou para a gente a história da Estância. A gente começa, então, a mostrar alguns lotes. Começamos pelo lote 4. Vamos lá. O lote 4 é uma parinhês de uma das principais doadoras nossas, da Janota, filha de Silvânia, uma filha do Sansão, dispensa comentários, com a Nata, que é a nossa principal matriz, matriarca da fazenda. Hoje a vaca é talvez a vaca que tenha mais descendentes no plantel brasileiro de produção de leite, porque ela realmente tem 10 tolos provados, que são irmãos da Janota, e a Janota vai acasalada com... vai... é uma parinhês acasalada com um tolo bastante interessante, porque é um tolo de menor endogamia dentro da raça de leiteiro, entre os melhores provados. É o namorado. Então, é uma parinhês que a gente fez com muito carinho e acredito que vai ser um ponto alto do leilão. O filho da Janota, o tolo em tese progênico, e a Janata, que é a mãe da Janota. Perfeito. Agora a gente segue com o lote 20, né? O lote que também será ofertado hoje. Vamos lá. O lote 20 é a Sacra, é uma doadora de embrões da nossa plantel. A gente vai estar disponibilizando 50% dela, é uma filha do jaguar, com a deusa. A deusa é uma filha danada também, com o Everest, uma vaca fantástica, que é essa vaca, uma vaca fantástica, uma vaca que já está, com seus 18 anos, produzindo. E a Sacra é uma jovem doadora, e a gente vai disponibilizar 50% para fazer parceria. Uma vaca muito completa, uma vaca de muito bons aprumos, muito boa ossatura, muito porracial, uma vaca realmente que enche todas as medidas. Aí uma filha dela, com o tolo de central, então nós vamos estar disponibilizando 50% dessa vaca, ela está preenha para parir agora no primeiro semestre do ano que vem. Verdade. A oportunidade também que a gente confere no lote 21. Vamos acompanhar então. O lote 21 é um turmo de uma vaca, é a octana silvânia. A octana, ela é mãe de turma de central, a gente está disponibilizando 50% dela também. É uma vaca de altíssima produção leiteira, está parida do gengiscan, e ela é uma vaca que sempre coloca os filtros na posição, nos primeiros lugares das avaliações genômicas. Então ela tem um tolo de central, que é o acervo, na ABS, e esse vizinho que está parido nela também está com uma avaliação genômica excelente, no possível futuro tolo de central. Então nós estamos disponibilizando 50% dessa doadora, uma vaca de muita qualidade, de muita produtividade. Esse é o acervo, o filho dela, que é a ABS, então nós estamos disponibilizando 50% da octana, fazendo uma parceria com essa grande doadora. Perfeito, né? Muita genética envolvida, são seis décadas aí trabalhando em prol do melhoramento de geleiteiro, que a gente confere hoje na tela do Canal Terra Viva. A gente finaliza agora com o lote 24. Vamos colocar na tela, então. O lote 24 é 50% da Amora Muge. A Amora Muge é uma filha do modelo de Brasília, com a Comenda TS Uvânia. A Comenda foi grande campeã nacional, melhor número nacional, grande campeã da Exposebun, melhor número da Exposebun, uma vaca que ganhou pista no Brasil inteiro, e ela produziu essa grande doadora, que é a Amora, e nós vamos estar disponibilizando 50% dela também no leilão. Agora, Eduardo, para a gente finalizar, gostaria que você reforçasse o convite e também falasse das condições de pagamento, frete, como é que vocês estão trabalhando nesse sentido. Certo. O leilão hoje é às 20h30, nós vamos estar vendendo em 30 parcelas, que são pagas em 15 bilhões. Gostaria de convidar a todos para participarem com a gente, para fazer parte dessa comemoração dos 60 anos da Estância da Silvânia. Será um prazer poder estar acompanhando esse evento que começa hoje com o leilão. Amanhã tem um dia de campo na Fazenda, e no sábado também. Então, quem puder acompanhar a gente e tiver qualquer interesse em algum lote, quiser conversar com a gente, estamos disponíveis, eu como a assessoria, que é a Q2, a Luciana e o Henrique, para tirar qualquer dúvida, então, alguma informação a mais, estaremos aí durante todo o período disponíveis para atendê-los. Muito obrigado e um ótimo negócio a todos. Eduardo, obrigado pela participação. Então, também estendo os agradecimentos à Camila, em nome do Canal Terra Viva, da equipe aqui do Tatersal, agradeço a parceria, um excelente leilão, ótimos negócios e até mais. Perfeito. Bom, então, aí fica o convite para vocês, às oito e meia da noite, então, aqui na tela do Canal Terra Viva, você acompanha o leilão Estância Silvânia, que marca aí os 60 anos desse trabalho tão brilhante que essa fazenda faz em pró do gileiteiro. O Tatersal vai ficando por aqui, desejo a todos um excelente dia, ótimos negócios, amanhã, sexta-feira, estamos de volta com mais informação para vocês. Continua aqui no Terra Viva, cultivando sempre o melhor do Brasil. Tchau, tchau.